Vamos conversar agora com o nosso primeiro convidado de hoje, que é o geólogo e assessor técnico da USAGAL, Antônio Feijão. A gente vai falar sobre assuntos e sobre questões ligadas à garimpagem no Brasil. Bom dia, Feijão. Bom dia. Bom, você esteve recentemente participando de um grande congresso de mineração e geologia no Canadá, onde você proferiu uma palestra. Quais foram os assuntos que você colocou neste congresso? A mensagem que nós levamos ao Canadá e a toda a comunidade, de um certo modo, dos Estados Unidos e da Europa, que lá participaram, é que a atividade garimpeira hoje, que ocorre na Amazônia Legal, ela está se disseminando principalmente em função de uma necessidade de sobrevivência, da miséria que está migrando para a floresta, mais do que uma necessidade de enriquecimento, uma busca de enriquecimento. e que precisa, a curto prazo, que o governo busque soluções capazes de compatibilizar esta atividade com a preservação ambiental. Então, em síntese, essa foi a grande mensagem que nós levamos para o Canadá. Por quê? Porque o Canadá já foi, há 50 anos atrás, um país onde se disseminou uma grande ligada em paz. E hoje tem a maior organização no setor mineral deste planeta. Qual a preocupação dos outros países com relação à atual situação da garimpagem e da ocupação amazônica? Esta é uma pergunta muito interessante. Numa determinada questionamento durante a palestra, uma pessoa me perguntou se nós estávamos fazendo terrorismo, terrorismo ecológico amazônico, como ele chamou. Eu digo que não, mas por quê? Porque chegou a notícia no Canadá de que se os povos da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá não mantivessem uma grande quantidade de dinheiro para a preservação da floresta, nós iríamos tocar fogo na floresta. Esta foi, até de certa maneira, um posicionamento grosseiro. Então, o que eu tentei transmitir para ele é o seguinte, que todos os povos no mundo tiveram uma chance de desenvolver e que a ocupação humana, ela sempre traz um rastro de sacrifício e que nós na floresta temos que sobreviver. Agora, se todo mundo quer preservar a floresta, nós vamos ter que fazer um grande mutirão de introdução de tecnologia e de recursos para que mantenha o homem que está morando aqui e o trabalho aqui que ele exerce. Bom, vejam, os Estados Unidos, a Austrália, a África do Sul, são países onde ocorreram famosas corridas do ouro, como a que houve no Brasil no século XIX, bem como o que ocorre atualmente na Amazônia. Por que se instalou esse estado de miséria em todas as regiões garimpidas? Sempre que eu estou fazendo uma abordagem sobre garimpagem, falando sobre a Amazônia, me pergunto. O ouro é uma grande riqueza. O ouro gera grandes divisas. E por que que sempre nos garimpos nós temos miséria? Porque nos outros países que você citou aí, Canadá, Austrália, África do Sul, Estados Unidos, houve essa mesma corrida de ouro, mas as cidades onde foram os garimpos são cidades bem desenvolvidas. Eu cito um exemplo como Joanesburgo, na África do Sul, onde eu conheci, estive lá. Há 100 anos atrás, Joanesburgo era uma vila pior do que a Vila do Lourenço. A Vila do Lourenço era, há 100 anos atrás, o que ela é ainda hoje. O que diferencia da Vila do Lourenço para o que é hoje é só a miséria que aumentou. Então, a diferença destes países para o nosso Brasil e para a atualidade da ocupação amazônica na força do ouro, é que está faltando a chegada da administração pública. Porque o homem que está entrando para a Amazônia, o pensamento imediato dele não é construir uma casa de alvenaria. O pensamento imediato dele é preparar o dinheiro para comer no dia seguinte. Então, é mais uma questão de sobrevivência. Então, eu acho que a diferença básica está que é preciso que o governo chegue junto para dar o suporte técnico, o suporte de retorno social para organizar essa atividade. Bom, e qual seria a solução para um milhão de brasileiros que sobrevivem da garimpagem, na maioria das vezes colocando em risco a sua vida e até a vida da natureza? A garimpagem, eu comparo muito ela como uma fogueira em que você vai acendê-la. Então, você coloca muita palha em cima, certo? E toca fogo. Imediatamente sobe uma chama muito forte, com muita fumaça. Este fogo, esta chama forte, é a garimpagem, certo? Depois vai se sedimentar uma chama branda, vai gerar brasas, certo? Esta é a mineração, é o segundo estágio. Então, toda esta fase que a gente pode fazer uma comparação com esta fogueira, ela vai acontecer. Então, nós estamos na fase em que a palha está se acabando. Só que não estão preparando esta quantidade de gente para outras atividades. Quais seriam essas atividades que são compatíveis com a floresta, com a preservação e com a cultura do homem? Não adianta eu trazer para cá para o homem ser digitador de computador, porque o que ele sabe é trabalhar no pesado. Ele não tem mais jeito de aprender como digitar no computador. Então, estas atividades seriam principalmente ligadas ao setor produtivo da floresta, seja piscicultura, ou seja, criação de peixe, de camarão, seja uma agricultura racional com a região, seja, por exemplo, estatizismo vegetal. A Europa toda usa perfume com a essência da Amazônia. E, no entanto, esta riqueza não está sendo distribuída pela população. Então, a solução para o povo que está migrando do garimpo é prepará-lo para ocupar outras alternativas produtivas que estejam correlacionadas à sua cultura. Qual a situação atual da garimpo de Anamapá com o Plano Brasil Novo, do presidente eleito Fernando Collor de Mello? Nós vamos falar direto também do Anamapá. Durante a primeira semana de congelamento, o garimpo sofreu uma implosão. Por quê? Porque o garimpo trabalha com moeda viva, que ele chama dinheiro cash. Do momento que cortou o dinheiro do sistema financeiro e caiu o preço do ouro, o preço que oscilava aqui na Praça de Macapá, entre 900 cruzados, caiu para 200, que não tinha moeda, não houve mais circulação, nem de mercadoria, nem houve produção. O que aconteceu? Na Amazônia, é diferente do sul do Brasil. Lá, se 10 pessoas resolvem não mais trabalhar, eles pegam o metrô e vão para casa e gastam dois cruzados. três cruzados. Aqui, lá de Lourenço para cá, você precisa, se tiver condições da estrada, de um caminhão ou dois, passa um dia todo, ou de avião, quando é o lugar mais fácil. Então, do momento que o plano cortou a moeda de circulação, o garimpo entrou no estágio de implosão. E isto agravou o problema das vilas que dão suporte para os garimpo, que dão rancho, que vendem óleo. E este processo está, que a gente chama, está vindo em direção a Macapá. Por quê? O garimpo já está numa fase terminal, não tem mais aquela euforia que teve na época de Serra Pelado. E esta pobreza está migrando para Macapá. E se nós não prepararmos, como eu falei antes, a alternativa para manter este homem no interior, ele vem para a miséria da periferia, inchar cada vez mais as favelas de Macapá. Mudando de política da garimpagem para política partidária, comente-se que você é candidato a deputado federal. É verdade ou não? A União dos Sindicatos e Associações de Garimpo da Amazônia Legal, ela resolveu mudar um pouco o posicionamento nosso aqui na Amazônia. Até hoje, nós temos recebido as leis, para cá, para a Amazônia, feitas por pessoas que não conhecem a nossa cultura. Então, o que é que é melhor? Nós, que somos daqui, somos Amazônia, irmos para Brasília e prepararmos as leis para nós mesmos cumpri-las. Porque assim nós vamos preparar uma coisa capaz de ser executada, capaz de ser cumprida. Vou lhe dar um exemplo interessante. Em 83, um determinado deputado de Santa Catarina fez uma lei em que só podia desmatar, a partir de duas vezes, só podia desmatar mais de um rio, duas vezes a largura do rio, a partir de duas vezes a largura do rio. Ou seja, você tinha um rio de 50 metros, só a partir de 100 metros da margem é que você iria desmatar. Acontece que o rio Amazônia, na região de Macapá, tem 380 quilômetros de largura. Duas vezes 380 quilômetros de largura dá 760. Quer dizer, a primeira fazenda do Amapá teria que ser na Guiana Francesa. Então, para evitar esse tipo de absurdo é que nós, na Amazônia, devemos preparar as nossas próprias leis e fortalecer o federalismo. Ou seja, os estados precisam ser fortalecidos. Seja muito obrigado pelas suas informações e outras oportunidades. Nós estaremos abordando mais assuntos ligados à garimpagem no Brasil e também à questão da Amazônia. Eu que agradeço. Vamos a mais um intervalo comercial. Em seguida, estaremos de volta com mais notícias e entrevistas. Aguardem. Amazônia